Fala galera, aqui é o Avot e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Taste Planet Back for Seconds. E continuando a nossa série que começou dentro do laboratório. Então a minha gosma cinzenta comilona comeu tudo de dentro do laboratório e agora ela chegou no mundo dos dinossauros. Na primeira fase do mundo dos dinossauros eu só comi insetos pequenininhos, borboletas. E agora, mano, eu estou me aproximando dos dinossauros gigantescos. Será que eu vou encontrar um T-Rex e devorar ele, mano? Vamos ver esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Bora lá, bora comer tudo com a nossa gosma cinzenta. Foi lá. E vamos terminar em menos de 1 minuto e 30 para conseguir a nossa gold time. Foi lá. Mano, olha isso. E não como nada, lascou. Ih, mano, cadê as coisas para comer? Aqui. Ah, come os dedos. Caraca, velho. Eu estou comendo o esqueleto de um dinossauro. E comecei com os dedos do dinossauro, mano. Como assim? Ó, agora eu pego os ossinhos um pouco maiores. Aqui ainda não pego. Mano, eu tenho que ir caçando as coisas pequenininhas para eu ir comendo. Cadê? Pega os dedos. Mano, são uns T-Rex, hein? Olha o tamanho desses dinossauros, mano. Ó, pego os maiores. Boa. Estou começando a aumentar as coisas que eu como, hein? Mas estou muito devagar, cara. Nossa, estou comendo muito devagar. Quero ver eu terminar em menos de 1 minuto e 30, hein? Ó, boa. Boa, boa. Estou melhorando. Estou comendo tudo, velho. Nossa, olha o tamanho desse esqueleto, mano. Pega tudo. Pega as pedras. Agora vou comer tudo, mano. Comi tudo. Nossa, tem mais coisa, velho. Ó, meus arbustos. Vamos comendo de tudo. Só que eu não vou acabar em 1 minuto e 30, cara. Que demora. Estou muito lerdo, mano. Caraca, finalizei em 2 minutos e 6 segundos. Acabei com os esqueletos de dinossauro, mas não consegui nenhuma medalha, cara. Eu queria muito conseguir no gold time, cara. 3 minutos e 10. Foi lá. Ó, agora estou pegando insetos. Olha o tamanho da tartaruga, mano. Cara, o começo é a hora mais difícil. Não rela. Não posso relar. Se rela nas tartarugas e nos bichos maiores, eu perco vida, cara. Ó, ratão. Sai fora, ratão. Aí, agora sim. Peguei os ovos. Agora estou indo para os gafanhotos. E depois eu vou devorar essas coisas maiores. Vamos lá. Vamos tentar terminar em menos de 3 minutos e 10. Ó, pegue as pedras. Boa demais. Para conseguir as medalhas. Sai fora, rato. Boa. O que eu como agora? Borboleta. Ainda não, mano. Boa. Agora estou pegando as borboletas. Pega as folhas. Pega a borboleta maior. Pega o ratão. Pega outro ratão. Boa demais. Cresci, mano. Cresci. E agora, mano... Ah, não. Achei os dinossauros. Nossa, e tem um dinossauro atrás de mim? Sai fora, dinossauro. Nossa, mano. Olha os dinossauros. Estão querendo me comer? Sai fora, dinossauro esquisitão. Nossa, velho. Olha o tamanho dos dinossauros atrás de mim, mano. Tem um dinossauro galinha ainda, velho. Um baita de um dinossauro galinha, mano. Pega as pedras. Ah, o dinossauro galinha se lascou, mano. Pega o dinossauro galinha, dinossauro papagaio. Só sei que eu nunca vi esse dinossauro. E do nada, eu já estou devorando ele, mano. Sai fora. Pega esse. Pega o dinossauro grandão já. Aqui. Pega esse dinossauro. Boa, boa. Pega o dinossauro galinha. Boa. Nossa, do tamanho desse. Pega os ossos. Boa demais. Boa, 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 boa. Nossa, velho. Daqui a pouco aparece o verdadeiro dinossauro que é o T-Rex, mano. Boa, boa. Mano. Tem que ter o T-Rex? Não. Tem o maior que ele ainda. Ó o T-Rex. Apareceu o T-Rex. Caraca, velho. Foge do T-Rex. Nossa, do tamanho desse, mano. Caraca, pensa nos dinossauros grandes, mano. Mano, estou pegando quase todos os dinossauros. Só falta esses maiores, né? Boa. Isso ainda não dá. Mano, vamos devorando tudo. Peguei um dos maiores, mano. Nossa, esse não dá ainda. Como assim? Que isso? Terminei sem conseguir devorar o T-Rex? Ó, só sei que eu consegui a medalha de bronze, hein? É muito difícil conseguir a medalha de bronze. Na próxima partida, eu quero acabar com o T-Rex, mano. Medalha de bronze. Agora eu tenho que terminar em menos de 2 minutos e 34. Ó, e estou na praia, mano. Ih, o que eu faço aqui, mano? Não dá pra sair? Ih, agora? Nossa, vai por aqui? Olha que legal, mano. Vamos indo pelas Vitória Redes. No meio do mar Jurássico, velho. No meio do mar. Mano, daqui a pouco eu tenho certeza que eu vou encontrar uns dinossauros gigantescos. Se bem que eu encontrei uns ratos, né? Comendo pedrinhas. Vamos comendo só pedrinhas. Agora eu como os ratos. O rato dinossauro, hein? Quem diria que eu ia comer ratos dinossauros, cara? Agora os ratinhos dinossauros, novamente. Ih, mano. Já estou demorando demais. Os caras ficam fazendo fileira aqui, mano. Que engraçado. Os ratos dinossauros fazem fileira, mano. Ó, meus galhos. A tartaruga, não sei como. Mas ela está gigante ainda, mano. Ah, boa. Agora pega as tartarugas. Vamos rápido, cara. Mano, eu preciso terminar em menos de 1 minuto. Não sei se vai dar, cara. Boa, boa, boa. Cresci. Rapidão. Pega os galhos, galhos. Nossa, olha o tamanho do jacaré, mano. Caraca, velho. Come tudo, mano. Come de tudo. Nunca vi comer galho, mano. Comendo um monte de galho, cara. Pedrinhas. Agora pega as pedronas. Vai, 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 vai. Nossa, cresci mais. Caraca, velho. Olha o meu tamanho. Ó, estou com 3 metros e 60. Vê no jacaré. Super jacaré, dinossauro, hein. Mano, pelo menos medalha de bronze, hein. Pelo menos medalha de bronze. Eu acho que eu consigo. Vai, vai, vai. 10 metros. Gigantesco. Boa demais. 3 minutos e 7. Novamente, medalha de bronze. Mano, para conseguir uma medalha de prata ou uma de ouro, está muito difícil, cara. Nessa fase aqui a gente consegue, ó. 1 minuto e 10. É uma fase super rápida. Coma 10 ovos. Ou é 100. Eu acho que é 100, né. Cadê os ovos? 100 ovos. Nossa, você já passou um dinossauro gigantesco. Mano, cadê? Cadê os ovos? Eu preciso comer 100 ovos e até agora não achei nenhum. Ah, um. Achei um. Nossa, mas eles estão disparados pelo mapa? Ih, rapaz. Como que eu vou comer todos os ovos? Nossa, velho. Como que eu faço para comer os ovos? Ovo, ovo. Aqui, os ovos. Come, come. Cadê? Mais ovo, mais ovo, mais ovo. Aqui, come ovo, 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 ovo. Boa. Ovo, 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 ovo. Vai fora, cara. Caraca, já não consigo ouro, mano. Como assim? Acabou os ovos, mano. Vai logo, cara. Acabou, acabou aqui. Foi, acabou. Nossa, falta 3. Falta só 3 ovos. Boa demais. 1 minuto e 29. Novamente, medalha de bronze. A Butch, você não está conseguindo medalha de ouro, cara. Que isso? 2 minutos e 45. Beleza, já comecei pegando os dinossauros galinha, hein? Agora é o seguinte, ó. Se você assistiu já até aqui, comente a nossa palavra secreta. Dinossauro galinha. Porque eu já estou comendo esse dinossauro galinha super esquisitão aqui. Dinossauro galinha é a nossa palavra secreta. E agora bora que eu quero crescer para devorar esse T-Rex que está vindo atrás de mim, mano. Eu não acabo o vídeo sem devorar o Super T-Rex. Esse dá, esse dá. Boa. Esse ainda não. Vamos, cara. Eu peguei o mini tiranossauro. Caraca, mano. O maior dinossauro é esse grandão aqui, ó. Sai fora, T-Rex. Daqui a pouco eu vou te devorar, cara. Vamos lá. Agora acho que eu pego os caras grandão. Aqui, esse dá. Boa demais, mano. Agora cresci com tudo, hein? Nossa, velho. Estou gigantesco, mano. Cadê o T-Rex, cara? Eu quero devorar o T-Rex. Cadê o T-Rex? Ó, esse azulzão já. Boa demais. Ó, o Triceraptus, cara. O Triceraptus. Ó, peguei o T-Rex. Olha lá, ó. Ah, não é o T-Rex, mano. Aí, peguei o maior de todos. Peguei o maior de todos, mano. Agora sim. Agora ninguém me segura mais. Já consegui comer todos os dinossauros até o T-Rex, mano. Olha lá, tira o Nossauro Rex. Devorei ele. Caraca, velho. Nossa, olha o meu também. Será que tem algum dinossauro? Nossa, olha. Que isso? Um rio de lava, mano? Achei um rio de lava. Que isso, mano? Nossa, cara. Vamos comer tudo isso aqui? Nossa, mano. Pega. Vamos, cara. Aí, boa, boa. Peguei tudo agora. Peguei tudo. Mano, tô gigantesco. Tô pegando florestas inteiras, cara. Caraca, velho. Boa demais. Medalha de prata, hein? Mano, primeira vez que eu consigo a medalha de prata e devorar o famoso Tiranossauro Rex. E o famoso, acho que é Alossauro, esse carinha aqui, ó. 17. Boa demais. Deixa eu ver se essa fase aqui ainda é no mundo dos dinossauros. Mas eu acho que é. É, mano. Vamos lá. Caraca, o T-Rex tá vindo atrás de mim, mano. Sai fora, T-Rex. Mano, eu acho que essa é a última fase do mundo dos dinossauros, hein? Vamos acabar o mundo dos dinossauros hoje, velho. Ah, perdão. Um minuto e vinte. Queria muito medalha de ouro, mano. Mas não sei se vou conseguir. Sai fora, T-Rex. Sai fora, T-Rex. 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 Mano, devorei. Vou devorar T-Rex, cara. Tô muito... Agora veio dois. Ah, agora eu me lasquei que veio dois, mano. Vem, T-Rex. Ah, devorei o T-Rex, mano. Mais um, mais um, mais um. Boa demais. Um minuto e vinte e quatro. Medalha de prata, mano. Caramba, hein. Vamos ver se a próxima é no mundo dos dinossauros. Ainda, velho. Agora é o seguinte. A próxima ainda é no mundo dos dinossauros. Mas eu vou ficando por aqui. E no próximo vídeo, a gente finaliza esse mundo dos dinossauros. E vai pro mundo do Egito. Pras pirâmides do Egito, velho. Tô muito ansioso, cara. Tô muito ansioso pra zerar esse jogo. E eu vou fazer toda essa série com vocês. Se vocês deixarem muito like, cara. Precisa de like e de muitos comentários. Comente a palavra secreta. Comente o nome de jogos que vocês querem ver o Abut jogando. Comente em tudo que o Abut vai responder. E vai continuar essa série. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu e tchau.